Antigamente, durante a fase de ouro do CSGO, eu lembro que as facas Queen's On Web faziam um grande sucesso durante a comunidade de skins. Ao longo do tempo, eu acho que essas facas foram perdendo um pouco o espaço para outras mais interessantes. Mas eu descobri um colecionador de skins que nunca perdeu o seu interesse pela Karambit Queen's On Web. Eu encontrei essa coleção aqui, não, não tá bugado, não é um item só, várias vezes, são 15 itens diferentes, 15 Karambit Queen's On Web, em Factory New, diferentes, no inventário desse colecionador de skins aqui, do Reino Unido. E olha, eu fiquei meio que de cara com essa coleção, porque parece que ele tá tentando manipular a quantidade dessas facas aqui em Factory New, que possivelmente estão em circulação. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, nos nossos vídeos a respeito do mercado de skins, que colecionadores tentam manipular alguns itens, né? Como uma forma de impulsionar o preço, né? Fazer com que o valor da skin suba muito para depois ele vender. E óbvio que eu tô só especulando que essa poderia ser uma tentativa desse colecionador de fazer isso, mas não necessariamente é. E eu quero dar uma olhada na coleção de skins do colecionador, entender o porquê que ele colocou 15 Karambit Queen's On Web, em Factory New, aqui. Que totalizam hoje praticamente um terço do estoque de todas as Karambit Queen's On Web, em Factory New, existentes no mundo, tá? Já foram dropadas 49, pelo que eu vi aqui, 4 estão banidas, então 45 sobraram, né? Algumas em StatTrak, que essas realmente valeriam uma fortuna, né? Não tenho certeza de valores hoje em dia. Mas das 45 Karambit Queen's On Web, Factory New, existentes não banidas, esse colecionador no Megalodon possui 15. É exatamente um terço de todas as facas nesse float Factory New. Quando eu percebi que o cara controlava 33% do mercado de um item, eu achei um pouco suspeito. Mas aí eu lembrei que esse colecionador, o Megalodon 888, recentemente tava tentando comprar uma Dragon Ball souvenir Factory New no Buff, se eu não me engano era ele mesmo, tá? E essas daqui hoje vendem por cerca de 400 mil dólares, então esse cara tem grana. Muito provavelmente ele comprou muitas como investimento e não como uma tentativa de manipulação. É um investidor inteligente, talvez, se der certo. Já vamos chegar aí no preço dessas facas, mas o inventário dele aqui, a princípio, parece indicar que ele tá tentando fazer uns contratos de troca aí pra 661, ó. Várias Akash Case Hardened e várias Desert Eagle Hypnotics. Esse cara aqui tava tentando fazer uma meia B1 assim, mano. Nossa, olha a quantidade de Akash Case Hardened. Talvez esse colecionador há muito tempo tá tentando craftar uma AK661. Mas bom, vamos ver a coleção de skins dele, porque se o cara tem 15 Karambit que é só em Factory New, ele vai ter skins iradas também. Começamos aí com uma Pandora Factory New. Vai-se também em Factory New. Essa é rara e antigamente era muito, muito, muito desejada em High Cheer, né? M9, Kingston Web, Statue Track, Factory New. Ele tem uma Halzinha, mano. Típico colecionador que tá aí desde as antigas, né? Hal, Statue Track, Factory New com Howling Down ali atrás. Aí ele tem Butterfly Emerald. Outra Emerald aqui. Uma Gangneer. E uma Dragon Lore. E ó, a coleção aqui continua, galera. É uma coleção intensa aqui. Mano, muitas e muitas e muitas facas. Rubis, safiras e tal. Tem mais luvas aí, tipo essa Kingsnake Factory New, Quinson Kimono Factory New. E as facas, né? As facas que a gente tava comentando anteriormente, que são as Karambits Quinson Web. E mano, o valor dela aqui, pelo menos que a extensão tá puxando, seria 5 mil dólares. Mais ou menos 25 mil reais cada uma. Eu não sei exatamente onde que ele tá indo com esse investimento aqui. Dá pra ver que ele é fissurado em Karambit, né? Além das 15 que ele tem em Quinson Web. Ele tem uma Vanilla. Ele tem uma Robi. Tem uma Safira. Mas enfim, levando em conta que essas facas aqui estão na casa aí de 20 mil, diria. 25 talvez não, porque pelo que eu vi as vendas recentes foram na casa de 20 mil. Esses 15 itens dele aqui totalizam um investimento de mais ou menos 300 mil reais. E ó, bastante grana em um item só. Aí continuando a coleção, né? Ele tem também outra M9 Quinson Web. Algo que rabara, mais faquinhas e outras luvas. Mas assim, muito louco o fato do cara tá com tanta Karambit igual. Eu não tenho certeza se esse colecionador tem alguma Blue Jam. Porque assim, olha a quantidade de itens Casey Harden no inventário dele. Meu Deus. Uma última coisa que eu descobri sobre esse colecionador, porque eu tinha olhado o histórico do inventário dele. Tava meio bizarro. Já já eu mostro. Ele tem algumas cápsulas de 2014 escondidas aqui em uma história de Unity, tá? O número dos itens dentro da história de Unity é 28. Eu não acho que sejam tantas cápsulas assim. Mas enfim, eu olhei o histórico do inventário dele uma época aqui. E tinha realmente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cápsulas fora da história de Unity. Na verdade, mais duas aqui no começo. Então, onze. É, ele tem umas cápsulas de 14 guardadas aqui, mano. Olha o tanto que ele tinha, velho. Doze cápsulas eu achei. Bom, possivelmente são 28 no total que esse cara conseguiu comprar. Vai saber se ele tem 15 carambites. E, bom, o motivo de eu estar fazendo o vídeo do inventário dele é que eu tava vendo se ele poderia ou não fazer parte dos dez colecionadores com maiores inventários do mundo, né? Porque é uma época que ele tava com quatro milhões e trezentos mil reais em skins, galera. Era a época que essas doze cápsulas de Kato 14 estavam públicas no inventário dele. Daí, ele colocou todas em storage units e o valor do INV caiu bastante. Eu não sei se ele comprou essas cápsulas durante esse período ou se ele simplesmente já tinha elas há muito tempo e tirou. Mas, enfim, interessante saber que esse colecionador domina muito aí as carambites com o Sunweb e as cápsulas de Kato 14. Se um dia eu precisar de um desses dois itens, eu sei quem procurar. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado aí do inventário diferenciado, mas, ao mesmo tempo, inteligente esse investidor. Tamo junto. Um abraço. Falou. Falou. Falou.